Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresenta Unimusica 2009, série cancionistas, música de hoje. Espetáculos, encontros com os artistas, oficinas e debates. Os shows acontecem sempre às 19h no Salão de Atos da URGS. Retire sua senha três dias antes de cada espetáculo. Confira a programação no site. Unimusica 2009, realização pró-reitoria de extensão da URGS. Apoio TVE, FM Cultura, Revista Plauso, TVcom, Rádio da Universidade, Hotel Everest, Cida Planejamento Cultural, Armazém da Esquina e URGS TV.